O Atlético fez uma revisão lá no contrato e pensou, e aí o Godin também, falou, vamos fazer uma revisão? Vamos! E parece que o Godin realmente está indo embora. Ontem, depois do jogo, ele deu uma entrevista e falou com uma TV lá do Uruguai. É a TV oficial da... A TV da Federação Uruguaia, né? Federação Uruguaia, é. Falou dessa... Confirmou que foi procurado e tal, e que precisa de mais minutos. Conversou que precisa de mais minutos. E aí, obviamente, que... É claro, cara, se você pega o Godin, vamos lá, o Júnior Alonso não voltou. O Godin está aí. O Godin poderia ter tido mais minutagem, mais minutos? Poderia. Só que como pintou o negócio do Júnior Alonso, como é que você descarta? E outra coisa, como é que você mete o Alonso no banco com o Godin, cara? O Alonso é uma realidade. O Godin veio, adaptação, mais idade, não tem o mesmo futebol que atualmente o Alonso tem. Então, entendo perfeitamente. Aí o Godin chega, precisa de minutos, não vai ter. Se o Júnior Alonso continuar aqui com o Natan, inclusive ontem fez um bom jogo com o Natan, parabéns. Você não vai ter. E você precisa, porque tem uma Copa do Mundo daqui a pouco. 167 dias mais e a Copa do Mundo começa. Meu amigo, ele não está errado. Ele não está errado. Se ele chegou e não ofereceu aquilo que o Atlético esperava, ele precisa de mais minutos. O Atlético não tem como dar, porque o Júnior Alonso é mais zagueiro que ele. Ele está certo. Tem que dar linha mesmo na pipa. Não está errado. Está certíssimo. Está certíssimo. É bom para o Atlético e bom para ele. Então, eu acho que quando as duas partes vão sair assim, cara, está legal, está bacana, valeu. Obrigado por você ter aceitado a proposta nossa, você ter vindo aqui. É um jogador assim, caramba, é o Godin, cara. O Godin é um gigante na zaga, na história do Uruguai, na história da zaga sul-americana, né, Luciano? Assim, a gente nota isso, nota todo esse clamor que existiu na chegada dele. Mas não deu certo. E ele precisa de minutos para pegar e chegar bem na Copa do Mundo. Então, se o Vélez vai dar essa condição para ele, que ele vá, que seja muito feliz lá. A torcida tem que colocar assim, pô, valeu, obrigado, você vestiu a camisa. Mais um grande craque que vestiu a camisa do Atlético. Não deu certo? Não deu, mas só as partes. O jogo, a bola rola, continua. Bola para frente, vida que segue, o Atlético tem que levantar a cabeça. Parece que já está até buscando esse novo zagueiro, que seria o Jamerson, né? O Jamerson está chegando aí para vestir a camisa do Atlético mais uma vez. Um grande jogador, vamos ver como que ele vai chegar, né? Mas não esperem o Jamerson de 2014. O Jamerson de 2014. Isso é quase que impossível a gente ficar... Para o padrão. Pensando nisso. Hoje do futebol brasileiro. O futebol brasileiro vai render bastante, vai ser importante para a recomposição de zaga. Porque a gente sabe que a zaga titular do Atlético é essa que está jogando, né? É Natan Silva, é Júnior Alonso, é essa zaga. Então, o Godin já tinha percebido isso. Pô, não tem como eu passar por essa barreira que foi criada nessa zaga perfeita, que deu o Campeonato Brasileiro, que deu a Copa do Brasil. Então, o Godin tem mesmo que buscar um novo Zares e que o Vélez aí seja muito feliz com ele e que ele possa ser titular da equipe argentina. Bom, Roberto, gostaria de ouvi-lo sobre Godin. Aliás, o Atlético jogou com o Independiente Del Valle recentemente aqui. Tinha Godin e Goducho, né, no jogo. Tinha Goducho? Tinha Goducho e Godin. Eu não lembro do Goducho ou não. Vou ficar calado. Você vem do Seno Dinho, é mais verdade. Pode olhar na escalação. Tinha Godin e Goducho. O que eu acho assim... E o Godin? Ele não está errado e o Atlético de liberar também não está certo, né? É, eu acho que sim. Chegou o momento que o jogador, como ele falou, quer ir para a Copa do Mundo, precisa jogar, precisa ter minutagem. Agora, eu não sei. Eu, quando ele veio, com toda sinceridade, por todo nome que ele tem, mas eu achava ele um jogador muito parecido com o Hever. Eu, principalmente, pesquisei na internet e tal, pela idade. Pelo Kaler, ele não foi bem no Kaler. Pela característica, exatamente. Não foi bem. Quer dizer, eu já fiquei com toda sinceridade com o pé atrás. Não pelo grande nome que ele tem, por tudo que ele fez no futebol, mas pelo atual momento e pela idade dele. Eu achava que, com toda sinceridade, Hever estava à altura dele naquele momento. E tem mostrado isso dentro do campo. Mas que vá com Deus, que siga a carreira dele, grande profissional dentro e fora de campo. É, daqui a pouco eu quero ouvir o Valu também. Nós vamos...